Eu me lembro que um dia eu fui fazer um trabalho na Itália, o fotógrafo falou Piede Ju, Piede Su, Piede Ju, Piede Su, que é o pé pra cima, pé pra baixo, pé pra cima, pé na cadeira, pé na... Aí ele, pô, falou assim, a questão modelo é uma vaca. Eu falei, ó, guarda, guarda quer dizer, olha aí. Aí eu não parlo bem em italiano, pero la vaca è lo stesso, é a mesma coisa que em português. Então vá fanculo, chamo. Vaca é la tua madre. Peguei minhas coisas e fui embora, fui lá pra gente e falei assim, olha só, falei com essa porra. Fazer mais modelo. Mão, Gasola, se você estressou, o cara me chamou de vaca e eu tive sorte que não dei um tapa na cara dele. Porque eu tava num trabalho, eu tava fazendo um catálogo, imagina, velho, eu tava fazendo um catálogo pro Japão, da fila. Fila, marca? É. Era eu e uma americana, que a gente tava jogando tênis. E o japonês, que era dono da marca, representante da marca, ele tava muito estressado com o trabalho. Porque os italianos, eles começam a trabalhar às nove e meio-dia para. Ah, é? Meio-dia para por causa do colmoço. Aí fica de meio-dia, às duas, sem trabalhar, sem fazer nada. Às duas voltas, seis horas, para. E dane-se. E dane-se. E o japonês queria fazer tudo em vinte e quatro horas. Só que a gente fez em três. Então ele tava muito estressado. Aí ele chegou pra mim e falou assim. A gente tinha que descontar em alguém. Não podia descontar na menina. Até podia, mas ele ia ser linchado, né? Aí ele falou. You need to show this. You need to show this. Você precisa mostrar isso. Eu falei assim. Yes? Fila? Yeah, yeah. You understand? Eu falei, yeah. Ok. Aí eu, fazendo os movimentos lá. Fazia, mostrava. Aí ele vinha. You need to show this. You need to show this. Aí passava a mão no meu peito. Ele tá do lado da quadra de tênis. Ele tá do lado da rede. E eu do lado do lado. Porra, não é que na terceira vez o cara veio e falou. You need to show this. Eu falei, antes dele. Pá! Me deu o tapa na cara. Ah, não. Não. Deu, deu, deu. Não. Japonês. Como assim, cara? Me deu o tapa na cara. E o resultado? O reflexo? Foi na hora, né? Na hora. De volta. Pá e pum! Deu um tapa no peito do japonês. Japão, ele escatou, cavaco, caiu. Lá eu falei assim. Come on. Em Japão, Karatê. Em Brasil, capoeira. Come on. Que doido. O cara levantou, não falou mais comigo, sentou. E o trabalho continuou. Eu não olhei, mas eu olhava pra cara dele assim. De, rapaz, eu vou dar uma parada. Ele se falou. Que doido, velho. É, rapaz. Tapa na cara. Eu tava na cara. Aí depois... O cara meteu um Will Smith assim. Isso em 1930, hein, cara? É, cara? Já existia, cara. O Will Smith não era nem na cidade. Só que se você fosse o Chris Rock, você ia ficar paradinho lá? Não. Chega um cara do nada de dar um tapa, você faz... Mas é que eu acho que o Chris Rock, ele não esperava que o amigo fizesse isso de verdade. Ele se inclina pra frente achando que o cara ia mexer alguma coisa. Não, ele pôs a mão pra trás, cara. É, e foi um pouco pra frente, assim. Que é só o que o cara falou, velho. Não fala mais isso. Eu acho... O Will Smith seria muito inteligente se falasse assim. Meu irmão, pede desculpa, meu irmão. É, meu irmão. Porque tá ali a situação. Mas ele deu... Agora, eu vou te dizer. O Will Smith errou, claro, mas foi malandro. Por quê? Porque ele deu um tapa de tapa. A tapa pra não machucar? É, ele deu um tapa pra estalar. Porque se ele dá o tapa com a mão inteira, ele derruba o Chris Rock. Pior que é, né? Derruba. Você vê aqueles campeonatos de tapa, cara? O cara derruba... Não, aqueles caras tão preparados pra receber o tapa. O Chris Rock não tava preparado. Não tava, ele tá com a cabeça mole, né? Se ele dá com a mão aqui, ele deu com a mão aqui. É, só o... Se ele dá aqui, no pé da orelha... Nossa! Nossa! Aí a... O cara ia ser feio assim, né? Aí ia ser feio assim. Não, meu irmão. Tadinho, mas... Voltando. Tá. Aí eu, enfim... É... E aí eu, pô, cansei e falei... Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei dois anos. Dois anos, né? Dois anos, dois anos. Dois anos, dois anos. Dois anos, dois anos.